Vamos iniciar então a nossa avaliação falando dessa tabela FreemTex. Esse modelo de BMW, ela é uma 2013-2014, a sua versão já é Active Flex. Ou seja, bom, não é? Já tá acostumado ali com aquela pinga braba que a gente tem aqui na nossa gasolina. Mas vejam que esta BMW, sendo uma 13-14, ela já tem mais de 10 anos de uso e ainda continua sendo espetacular. Que carro lindo! Será lindo até 2050, 2100, você ainda terá uma BMW dessa, sendo realmente um espetáculo. Esse duplo rim tradicional da BMW e temos um conjunto ótico, aonde inclui farol baixo no xerom, farol alto no xerom e lâmpada de seta halógena. O ex-proprietário colocou aqui embaixo uma lâmpada em LED para ficar um conjunto bem harmonioso, fica bem legal. Outro detalhe é que nós temos aqui o esguicho para fazer a limpeza dos faróis. Passamos agora para esta lateral e observem vocês que linhas fenomenais. Também gosto dessa cor cinza escuro, ainda mais quando se coloca todos os pretos em black piano. Aí fica fantástico, a roda já está em preto fosco, que já deu aquele charme para esta BMW, hein? Que coisa mais linda! Ah, uma dessa na minha garagem, meu amigo Binho! Ó, é BM, é BM, filho! Não tem ponto de correr. Mas vejam o conjunto de pneus e rodas. Detalhe que aqui, os pneus, originalmente, eles são ham flat. Mas, nesta BMW, os pneus já foram trocados, então temos pneus convencionais. O que é melhor, é mais barato, com medida 225, 50, raio 18. Outro detalhe é que temos freio a disco ventilado na dianteira e a suspensão é independente McPherson. Bom, passamos agora para esta lateral, onde temos repetidor de seta no retrovisor. O retrovisor também possui ampliação. As maçanetas são na cor do carro e a chave não é presencial. Detalhe da roda traseira, que possui a mesma medida, mesmo sendo um carro de tração traseira. Isso é realmente fantástico! E o freio é disco ventilado também aqui na traseira e a suspensão independente multi-braços. E agora, chegamos a esta bela Traser X. Olha que espetáculo! Gosto muito dessa traseira. Realmente, carros sedãs, eles têm um aspecto muito sofisticado. Tanto para o carro, como ele também expressa para o seu proprietário. Por isso que esse carro é, sim, um investimento pessoal, pode ter certeza. Mas observem que aqui no teto nós temos a antena de teto convencional. Abaixo temos o brake light. Essas lanternas que possuem uma identidade luminosa fantástica. Não temos câmera de ré, mas temos sensores de estacionamento. Além disso, o escapamento possui uma única saída. Vamos dar uma olhada no espaço do porta-malas. Apertou, ele vai embora. Agora, vejam que temos aí alças pescoço de ganso, mas elas ficam dentro de uma capa. Outro detalhe é que já deu para ver que temos aqui um estepe. Foi colocado um do tipo temporário. Claro, senão ia matar o porta-malas, né? Mas ainda assim, temos aqui um bom espaço de 480 litros. Outro detalhe é que temos daquele lado direito, localizada a bateria. Aqui embaixo, você ainda ganha mais um pequeno porta-objetos. Para fechar o porta-malas é super simples. Pega o bichão e vem com tudo e... Olha lá! Porta-malas desse belo BMW 320i. Fechado!